o meu tem que pagar rapaz hoje é doze de maio essa pegadinha aqui vai para todas as mães do grupo pintadeira do mapa elite e patativa do norte em especial a minha esposa alexandra a esposa nosso amigo curupira que tá ali ó olha ali onde tá o amigo curupira delas amarrados e acorrentados